É isso aí pessoal, voltando com o vídeo aqui Esse aqui vai um review rápido do Max Racing Eu tô indo lá na Yamaha pra voltar com a minha bolha da Dafra Vai berna Caiu um parafuso aqui no meio da estrada Aí eu fiquei com ela meio despendurada e tava chegando o parafuso na concessionária que tava sem E agora chegou, tô indo lá instalar Enfim O amortecedor de direção É uma moto nova Mas vamos com calma com esse negócio quesito moto nova Não significa que você vai se adaptar numa coisa melhor Aparentemente, em primeiro plano, vamos lá Vamos ouvir com calma o que eu tenho pra falar, pelo menos na minha opinião O meu review é esse Já primeiro instante É horrível A moto fica dura Isso no nível zero Bem lubrificada A moto fica dura No corredor Aff, Maria No corredor É uma bosta Literalmente Você tenta jogar a moto pra um lado Ela não vai Você tem que mais Se acostumar a fazer mais Jogo de corpo Pra você virar a moto Certo? Não é mais agora só mexer no guidão que a moto vai pra um lado Mexer no guidão vai pro outro Que é o chamado contra-terço, né? Contra-es-terço Então A moto assim Pra quem não tá acostumado com o amortecedor de direção Fica bom ou não? Não fica bom Mas beleza Aí você vai se acostumando com a moto com uma guia de direção mais durinha E ela corrigindo algumas trepidações que dá no guidão Passado esses dois, três dias de adaptação Agora eu posso falar Esse amortecedor de direção é a melhor coisa que já inventaram Pra segurança de moto Agora eu tô começando a curtir ela Pra mim Uma das melhores aquisições aí da MT-07 Ela e escapamento, lógico Mas é o que eu disse A primeiro instante, cara A primeiro instante é foda Não é legal, não Você fica tentando fazer o movimento Ela respeita e desrespeita E não quer mexer do jeito que você quer Não é legal de primeira, não Por isso que agora, galera Se for emprestar sua moto que tenha Maxi Race Pra um cara que nunca andou Toma cuidado Pensa direitinho Que não é fácil a adaptação, não E eu fiquei andando bem devagar Até pegar o jeito dela Tá vendo? Ela não vibra mais, ó Ela tem um movimento Isso que eu tô andando no zero Eu vejo gente em São Paulo andando corredor no cinco Eu não tive coragem de andar no um ainda Nesses três dias que eu tô Três, quatro dias que eu tô usando ele Então, mais uma vez Vamos dar um salve aí pro Luiz Card Acho que é Scard? Card? Eu esqueci o nome do Sobrenome do Luiz Mas o Luizão é do MTG Group Que vai trocar de moto e Cedeu pra nós O Maxi Racing dele Na cor que eu queria Base preta Com controle vermelhinho E eu ainda não fiz Top Speed Que eu falei que eu ia Tentar fazer um Top Speed Com o Maxi Race Porque a moto estima pra caramba Por ser leve E eu ouvi um comentário De um De um seguidor aí Até interessante Sobre o meu escapamento O meu escape Pode dar Uma final maior agora Certo? Por causa do Que é alongada Tal Preza pelo final E não pelo torque Eu não senti diferença no torque Na verdade eu senti Até um pouco de melhora no torque Mas Ele falou uma coisa interessante Que a moto ficou mais pesada Pra trás Isso é questão de física E com certeza Ela deve ter ficado mais pesada Pra trás Então ela vai levantar Mais fácil ainda A frente vai ser mais fácil ainda Mais leve Mas mesmo assim Eu vou testar Beleza? Vou chegar aqui na Yamaha Reinstalar E já abro o vídeo de novo Vamos lá Continuando o vídeo Do review Do Maxi Racing Bom Vocês acabaram de ver Que O painel vibra muito Por causa dessa moldura Dessa peça Que eles fizeram Pra poder ter Acessibilidade aqui Pra mexer no controle Do Maxi Racing Eu instalei Esse opcional Só coçar o nariz aqui Eu instalei Esse opcional E não curti Tá vibrando muito Outra coisa Fiz um top speed Ali agorinha E esse painel Como tá muito pra frente Eu não abaixo mais Eu não consigo mais abaixar Deitar no tanque Sabe? Pra cortar o vento Pra fazer o top speed Ficou difícil Ficou Meio deitado Meio peito aberto Vou ter que fazer o top speed Só Quando eu tirar Esse painel avançado Aqui Baixar ele mais Levar ele mais pra frente Eu vou Dar uma estudada O que eu consigo fazer Mais gambiarra do Berna Será? Mas enfim Andei rápido ali na estradinha Pra tentar um top speed E O que eu posso falar pra vocês O Maxi Racing No zero Sem atuação alguma Diz que não tem atuação Mas tem sim Você já sente Sem atuação alguma Ele já fez uma diferença Enorme O guidão ficou retinho Paradinho Aprovado Você precisa de aprovação minha, né? Mas por mim tá aprovado Como não é culpa da Maxi Racing É culpa da Na verdade não é culpa de ninguém Porque esse aqui é um produto Que vem Depois da moto fabricada, né? Não tem como Ao meu visto Não tem como fazer Um amortecedor de direção Semelhante a esse aqui Que esteja em outro lugar Mais acessível Por isso que ele é feito Aonde ele está E onde ele está Na MT-07 É muito ruim Essa é a conclusão Tem motos Que fica fácil É bem do ladinho Bem do ladinho não Bem em cima aqui, ó Aí você pode mexer tranquilamente Esse aqui Se você não for com dois dedos Um de cada lado Pra tentar rodar A rodinha ali Tem que ser forte do dedo, hein? Fazer esse movimento aqui, ó Tem que ser forte do dedo Mas beleza Então esse aqui foi um review rápido Sobre o Maxi Racing E no próximo vídeo Que eu acabei de gravar Foi Eu fiz as esticadas da moto Quantos quilômetros por hora Cada marcha limita E isso Subida e descida, viu galera? Pode variar um pouquinho Pra cada um aí Tá Então Se eu não me engano Na terceira e na quarta marcha Foi numa subidinha Ela limitou Na quinta foi numa descida E na sexta Eu estava fazendo top speed Meio top speed Porque eu não estava deitado na moto Estava com um pouco de peito aberto Por causa dessa aproximação Que teve o painel Se eu não me engano Se eu não me engano Eu cheguei aí nos 215 Mais ou menos Só que tinha RPM Pra usar É a moto que não estava empurrando mesmo Por causa do vento Me arrastando E outra, né? Vou até deixar uma consideração aqui Considerações gerais Sobre o top speed Que eu estou fazendo E do Renato Valentim Eu acho que é Renato Valentim É E o Renato Valentim Fez o top speed Ele Pesa 45 quilos Vai ficar puto Quando eu ouvi isso E Eu já peso Meus 105 quilos Ah, mas não faz diferença Olha o tamanho da moto Olha o tamanho do motor Ah, faz sim Vou te falar Por que que faz Você sabe por que Que tem escapamento Fabricado em titânio É o material mais leve, né? Você sabe que Gramas Fazem diferença Na performance De uma moto Agora você imagina Quilos Aí você imagina 50 quilos Pois é E isso eu estou falando De um material Titânio Mas tem Carbono Como é que é? Fibra de carbono Tem um monte de outros Materiais Mais nobres Que motos mais caras Com Com rendimento melhor Eles Usam esse material Para a moto Ficar mais leve Aí tem motor De alumínio Não de aço fundido Enfim Peso faz diferença sim Eu tenho 1,93 Com 105 quilos Então Top speed Não é o meu forte Mas beleza Esse vídeo não é o do top speed Esse vídeo é O do maxi race Então fica com Deus aí pessoal Até o próximo vídeo Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí E aí